Projetão do Verde a todo vapor, se aproximando dos capítulos finais rapaziada Tamo aí, vamo que vamo Hoje vai ser um vídeo muito legal pra gente poder mexer nessa lona e dar uma preparada Olha o vento que já tá aqui Então é desse jeito que nós vamos começando mais um vídeo aqui no canal do Bruno Garcia E também de Ararangaba, é o último dia aqui Já tamo indo embora, tamo subindo pra casa Deixa eu ficar pra cá por causa do vento Vou pra Içar agora, esquadrajar a lona E depois amanhã vamos colocar o eixo barão, rapaziada Você já vai deixando o seu like que ele é muito importante E vambora que o verdão tá daquele jeito, tá daquele naipe de ponta, de quina Coisa mais linda desse mundo, olha aí Sensacional, mano Ficando muito legal esse projeto Todo mundo acompanhando aí, deixando o seu like, comentando Fazendo aí os detalhes Últimos processos agora, colocar as capim de porco, esquadrejar a lona Fazer o saião aqui acender Mudar o pino da quinta roda, se descida é tempo Colocar o eixo de ônibus, o LED nos farol de cima Tem uma tampinha do Cuba ali na frente Por enquanto já era Ajustar o outro step pra colocar ali Pra ficar 100% E é isso aí, vambora Continuando aí o nosso projeto Ficou sensacional, rapaziada Vindo demais Fazendo um arzinho aqui Vamos que vamos Saindo de Araranguá Agora Içar é pertinho, dá acho que 20, 30 ganhando Tomando ali esquadrejar a lona E eu vou mostrando tudo pra vocês Amanhã vai ter comboio O cowboy já subiu pra casa Mas o Marquinho vai pra Londrina também, né Como eu vou fazer um vídeo juntando todos os caminhões Então a gente vai fazer um comboio bem legal pra casa Amanhã no fim do dia Vou juntar todos os caminhões lá em Londrina Pra fazer um dia especial Uma confraternização Pra gente poder gravar uns vídeos Juntar todos os caminhões Que eu sempre quis fazer isso E agora esse fim de semana vai dar certo Vou juntar os 7 caminhões aí Na BR Pra ficar show de bola Fechou? Vambora? Vamos continuando aí Saindo aqui de Araranguá E eu vou gravando tudo pra vocês no dia de hoje Beleza, rapaziada? Só marcha que marcha Senta doido Vambora Senta doido Pena que não posso deixar as músicas aqui Onde de Vagre? Faz um CDzão pra mim Se não CDzão, só umas 4, 5 músicas Pra mim já tá bom, cara Nossa, é um CDzão massa Pra Jantia Pelo do Sul Um CDzão do Clube do Garcia A galera do YouTube Senta doido Vambora Vambora Tem um é um palco Tudo bem na boa Tá cedo ainda Daqui a pouco estamos chegando Vou encontrar o Marquinho daqui a pouco O Marcos Pinter Encontrar que ele vai pegar umas borrachinhas Que tá faltando aqui na lona Depois vamos lá esconderjar a loninha É massa, rapaziada Do Verdão vem como? Do Verdão vem de ponta Você tá doido? Nossa Do Verdão vem Ó, ó os descritos Do Verdão vem de ponta, cabeça É massa É os guris Paradinha rápida aqui Entregar os pretinhos pro Marquinho E pegar as borrachinhas de lona Que vai faltar E o NHzão tá ali, ó É, NHzão Véio de guerra Tá aí, ó O Verdão tá aí Eu nem deixei o Marquinho Vê muito bem o verde Nem deixei ele ver muito Mas não, não Deixa eu terminar Depois você vê nos detalhes Boi 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 de roupa Laranjadão Deu um feio, velho Última viagem dele aí No Laranjado É, pouco passei, né Última viaginha, velho Que top, rapaziada O cara que eu vou é aqui na frente já O Loneiro Olha o Laranjadão aí Nossa, esse meu caminhão é lindo Cê tá doido Os guris têm talento, né Mal que eu faço Ó Cê tá doido Vambora Juntamente DJ Wagner O próprio original Aí o Marquinho vai fazer o contorno ali Vamos ver se ele tá no Guiabê Cê tá doido Os guris estão só por Dali, cara Marquinho Vai contornar por baixo aqui, né Corretivo Vamos passar em baixo agora aí do viaduto Aqui é ruim de contornar, cara Nossa Pra virar do outro lado ali também É uma longeira, né Aquele posto ali Deus guarde Contorno aqui é muito ruim Vou virar por cima do viaduto E vou ali no posto É melhor Aqui tinha que entrar ali dentro do Coz dentro da rua Pra retornar, né Mas tá de boa Tudo dominado Pois, tio O rádio tá com o eco bem aberto, hein Não sei se é o que deixou assim Já melhorou Peraí E agora? Já melhorou? Eu mexi aqui Do nada Fui mexendo o botão pra desligar E mexi no outro Quando vinha tava virando o outro botão Aí fiz cagada Mas agora melhorou, né Pois, tio Eu achei que você ia estar nesse posto aqui Pro lado esquerdo Aqui, ó Vou vir pra lá, tira Vou deparando aí, né Vai dar uma lua de boa Tô de bola O Marquinho tá carregado de laranja, rapaziada Ó, a Porto Alegre Aí vai descarregar e ainda vai subir depois, ó Ah, deu feio a cena Você tá doido? Olha aí Nossa, esse laranjadão também é top Olha aí, meu Deus do céu Que caminhão lindo, cara Esse caminhão não aguardou ele É, é top, né Bata louco E já ia botar todos na avenida, cara Eu já fico emocionado, já Vamos embora, vamos embora Vamos ali, carejado Olha aí, rapaziada Chegamos aqui no Gabriel Nosso cloneiro aqui da Isara Vamos fazer mais uma aí, ó Pra ficar daquele modelo Já estamos soltando aqui todas as borrachinhas Ele só vai acabar de enlonar um rodotrem Que tá aqui do lado E daí já vai pegar pra fazer a minha, né Acabei de baixar o eixo aqui, ó Olha o Sayão Como é que ficou certinho no chão, ó saiu ficou certinho aí agora vamos fazer aqui atrás colocar mais né e esquadrejar ela que esquadrejar a gente tira tudo que é o excesso dela tá ligado deixa ela impecável para ficar bem esticadinha entendeu vão ver essas rugas que ela tem vai sumir tudo agora deixa ela bem esticadinha igual tá aqui desse rapaz ó que é bem esticadinha fica top tá ligado toda luna quando ela é nova é legal você fazer isso não é obrigatório mas é um cuidado a mais um capricho a mais entendeu um capricho a mais que a gente tem para deixar 100% aí é colocado mais o borrachinha ainda ela fica mais esticada ainda e é feito o famoso suja roupa e é umas no meio ali que estica e fica mais parecendo uma caixa mesmo um envelope tá ligado vamos fazendo aqui vocês vão acompanhando aí vai ficar show de bola ele já falou da altura da carreira falou nossa altura da carreira ninguém entende nada será maluco vai ficar lindo apesar conforme ele foi fazendo aqui vou mostrando pra vocês aí apesar já tiramos a lona aqui agora os meninos vão esticar certinho já fizeram a marcação e vai ficar linda demais vocês vão ver que legal que fica estranho trabalho que é feito aqui ó pensa no vento que tá aqui meu deus do céu feio negócio e é grande isso aí é um peso mano vocês não estão entendendo o peso que é isso aí além de ser pesado ela é desajeitada por ser muito grande sem falar no sol a temperatura dela fica nossa ela é lona é meio que um forro né então ela não passa o sol e nem a água então mano ela é bem lacradona ela é muito quente velho muito quente aquele dia lá que eu tava carregando os espetinho é ontem mano eu suei tanto por causa do calor aí eles jogam trigo nela ela fica mais lisa e mais fácil de manipular entendeu na hora de jogar lá pra cima fica bem mais fácil só no trigo, trigo nela toda ela fica bem mais lisinha para eles mexerem legal essa ideia né rapaziada que massa. Passaram um trigo nela agora ela sobe de novo quem vê bem essa aqui é fácil ver eles fazendo quem vê fazer parece que é moleza fizeram um fio dental nela a gente chama de fio dental rapaziada quando dobra ela assim ela fica só um miolim tá ali ó ai que top vai da boa eles mexendo parece que não é nada lá botando a beira ali não tá nem aí rapaz eu tenho um meio de altura fodido eles já estão acostumados o dia inteiro né vai da boa aí rapaziada já colocou tudo lá pra cima agora os meninos esticam ela eles me informaram aqui eles passam o trigo joga ela puxa e passa o trigo e sobe ela de novo daí ela corre pelos arcos tá ligado senão ela não corre pelos arcos entendeu ela fica travada ela gruda e eles não conseguem manipular ela aqui eu tenho mais algumas borrachinhas que a gente vai colocar também aqui no caso ó que eu trouxe a mais e aqui por baixo tem mais algumas ainda eu vou achar todas aqui vou entregar na mão deles aqui ó tem mais alguns aqui ó no canto aqui ó ele me informou que vai numa média de 116 borrachas ó é coisa pra caramba véi mas fica bom demais aí rapaziada coloquei o caminhão na sombra aqui agora colocamos de ré aqui no barracão e os meninos começaram a fazer a marcação da lona agora para mudar todas as argolinhas colocar na posição certa muda quase todas né Gabriel todas né bem dizer né algumas né então assim rapaziada aí ele vem marcando certinho e depois vai colocando e mudando a posição tá ligado é mudado bem dizer 90% das argolas muda de posição ó e aqui os meninos já estão marcando também ó e vai da boa vai ficar esticadinha vai ficar top aí rapaziada estamos finalizando aqui a lona os meninos estão acabando de costurar ali as argolinhas né como eles mudam e fazem a marcação tá vendo a marcação acabando de fazer ali daí a gente vai montar lá na carreta né eu manobrei ela de novo daqui a pouco vamos montar aí e eu mostro pra vocês como é que vai ficar fica top hein aí ó agora sim a lona toda esquadrejada os meninos já estão colocando as borrachinhas de volta ó tudo certinho contabilizado alinhadinho pode ficar bonito rapaziada olha aí olha o tamanho que é a lona apagamos algumas escritas deixei só o guerra tá ligado pode ficar bem filé e agora vamos subir ela de volta no caminhão já com tudo reposicionado agora as borrachinhas vai ficar bem certinho eu já filmei esse serviço algumas outras vezes né eu já fiz o 520 eu fiz o NH duas vezes fiz a carreta do Ambev fiz as carretinhas aquela loninha pequena aqui né então eu já sou um cliente fiel aqui e eu sei que fica bem legal tá daqui a pouco eles vão subir ela aqui pro caminhão aí eu mostro pra vocês vai ficar muito massa aí rapaziada agora os meninos vão levantar a lona vamos ver como é que eles fazem fica vendo rapaziada parece que é tão simples parece que é tão fácil aí ó chama no fio dental e joga lá pra riba quer ver olha aí vai dar boa vai dar boa ah subir ela é diferente agora sei lá ó a outra vez eu lembro que cada um pegou numa ponte e vup pra cima hehehehe era um pouco menor né essa aqui é muito grande né bem mais pesada né rapaziada minha carreta é 13 metros e meio vamos ver olha aí vamos ver como é que faz aprendam uma vez só hein ó o mais corajoso é aquele ali ó ó ó trabalho em equipe que massa que é rapaziada o verdadeiro serviço artesanal né que é feito na mão mesmo olha aí rapaz arrumar dois bambus desse aí não dá conta hein olha lá aí o outro já entrou por lá e agora vai abrindo e vai esticando não vocês não estão entendendo tanto que é difícil fazer isso aí velho o peso agora vai dar boa na régua olha aí gurizada já estou esticando a lona aqui ó pra deixar na régua no padrão show de bola e agora aqui tem que ser medido bem certinho rapaziada porque ela tem que ficar a mesma distância aqui na frente aqui atrás aliás né eu estou até com um pedaço que sobrou aqui e fica a mesma distância aqui atrás do que lá na frente né pra ela arrematar bem certinho então é aí que está o segredo pra esticar o suja roupa que estão por dentro ali ó tá vendo? tem umas costuras por dentro ali é o suja roupa que fala ó é eles que deixam a lona bem esticadinha eles vão devem fazer quatro suja roupa pra ficar bem esticada mesmo é um trabalhão ó olha aí vai dar boa vai dar boa não quer passar vergonha? vai ficar escondido depois dentro do suja roupa é lá em cima eu quero ver é bem baixinho pra esticar o suja roupa né esse tipo da caneta tá muito alto rapaziada mas não é a caneta alta eu sei isso que são baixos eu tenho quase dois metros pra mim tá na minha altura e aí ó agora ela fica bem esticadinha vocês vão ver ó aí eles fazem só os cantos primeiro né pra medir certinho e olhar e depois puxa tudo vou até guardar isso aqui lá na caixa já olha agora essas carretas que ela tem a caixa de ferramenta já né é até interessante mais pra frente colocar mais uma ficar com duas mas vamos ver aqui ó eu já dei uma organizada já tem uns pretinho que eu trouxe a mais uma cinta ali ó e isso aqui sobrou no dia que precisar arrebentar isso aqui é normal acabar arrebentando né tem umas de reserva aí pra usar entendeu olha aí olha como é que ela fica esticadinha esquadrejadinha coisa linda e o mais legal é o seguinte nunca mais um sem lona igual esse faz aqui nunca mais ela vai ficar igual é só a primeira mandada depois nunca mais ela fica assim ó é incrível velho deixa eles finalizar aqui e eu já mostro pra vocês olha olha esse é o mais difícil acho que vai por dentro no caso ele é feito aqui ó amarrado por dentro tá vendo ali ó aí vai esticando ó olha lá barbadinha de esticar esse suja-roupa aí né ainda bem que você já tem o costume só pra bater forte mesmo eu acho que ninguém vai esticar esse último aí de cima é só agora eu acho que ninguém vai esticar esse último aí de cima não é só porque a lona fica assim e leve fica legal né olha lá ó rapaz rapaz do céu não vai deixar cair a carcincha é se cair o baque é doido hein não ele vai aparecer lá dentro da igreja hahaha é teu filho ele ô Gabriel igualzinho cara aí ó aí já passou todas ó tem a posição certa ainda pra passar rapaziada não é só botar de qualquer forma não ela tem que ficar esticadinha bonitinha entendeu não é de qualquer jeito não rapaz de trazer ele que legal os detalhes que fazem a diferença aí rapaziada tudo passadinha já falei que legal fiquei esticadíssima olha só que diferença de quando nós chegamos né se reparar bem você vê a diferença ó deu bom olha aí show 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 coisa linda rapaziada ó e a frente aqui é igual é feito suja a roupa igual lá ó fica um envelope nunca mais ela fica igual assim ó isso aí vocês podem ter certeza fica bom nunca mais ela fica esticada assim ó dá até dó de desinonar deu boa rapaziada finalizada ó espetáculo vou até fazer um uma foto lá pro nosso instagram já falo pra vocês me segue lá no instagram ó muito store todos os dias ó projetos e coisas e afins vou fazer a fotinha aqui ó aí ó pronto vamos lá vamos embora rapaziada vamos lá porque tem que ir lá pra tubarão agora deu boa vamos saindo verdona esquadrejada do estilo dos guris do jeito que nós gosta do jeito que nós gosta da lei vou entrar aqui na 101 101 vai ser o palco daqui pra tubarão é pertinho vamos ver se eu consigo chegar na Volvo lá pra eles me atenderem na verdade hoje demorou um pouquinho a mais né tá tudo acostumado essa carreta aqui acaba sendo um pouco maior tá ligado nossa olha o movimento tá na 61 cara você tá doido esquadrejadinha vambora tá pra correr rapaziada acabei de chegar aqui na Volvo vim aqui resolver algumas coisinhas do caminhão coisinha básica ajuste como eu vou baixar a dianteira tem que mexer no sensor de carga eu já trouxe aqui tava aqui passando um pano nas rodas um pretinho pra ficar no estilo preciso colocar uma sirene de ré nesse caminhão tava lembrando aqui agora então vim aqui na de cabo de tubarão meus grandes amigos aí Marlon, Anderson e agorizado aí do trampo deixa eu só limpar aqui a lente rapaziada é só vocês me veem bonita agora sim estamos juntos os meninos vão manobrar ali pra mim vamos colocar ele lá na rampa lá deixei o Marlin dar uma pilotada ali pra ele matar o tesão olha aí rapaziada que coisa linda top demais não vejo a hora de lançar o eixão no verdão você tá doido que coisa linda aí ó isso é massa né rapaziada na hora que botar o eixo você mesmo esquece aí vai matar a pau né você tá doido casado e ó fazendo os stories lá pro Instagram acompanha nós lá acompanha nós lá vocês tão perdendo vocês tão perdendo vamos dá-lhe daqui a pouco nós finalizamos aqui top então é aí finalizando o nosso dia de afazeres hoje foi correria hein mano você tá louco amanhã é o último dia montar o eixo e depois se jogar embora mano foi um pouco pra nasar cansado já há muitos dias fora mano hoje fizemos um monte de coisa ajustando corrente fizemos um monte de coisa mas deu bom graças a deus batejando lona vai bater vai pra trás e não vai pra frente não é passa aqui não é passa aqui passemo é os guris vamos ali no trevo dormir por ali hoje fechou rapaziada o vídeo de hoje fica por aqui espero que vocês tenham gostado um beijo um abraço e até o próximo vídeo é nós estamos juntos e fui